A CIDADE NO BRASIL Quantos aninhos? Já nem te lembras, né? Já são tantos. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Ah, pois é. Verdade, é verdade. Tão bonito, não é? Está lindíssimo. Fica muito bem que eu tenho uma coisa vestida. Por que a cadeira é? Então, como é que sentes, Vó? Tenho que atender as áreas. Não é mesmo. Sentes, Vó? Eu queria ter a saúde. Está aí, vais tendo. Devirtam-se. Aproveitem a vida que isto passa nos termos. É isso? Não é uma vida rica, mas... Estou rabiosa. Aqui é a vida... Aqui é... Então, Vó sentes bem com oitenta e três biscas. Muito bem. Cuidado, Tete. Cuidado. Oitenta e três biscas. Estão pesadas. Dá beijinho à vó. Beijinhos. Muitos beijinhos. É tremendo mas que não se engaja como um fi. É tremendo mas que não se engaja como um fi. Olha, é bom. Oitenta a peijinho. Estão pesados. Alô maltinha, como é que vocês estão? Então, eu agora estou a beber o meu cafezinho e vou então agora tatuar e vou vos levar comigo. Por isso, bora lá! Alô malta, então, estou a fazer agora uma crepioca. É muito fácil, é apenas um ovo e duas colheres de sopa de tapioca e fica assim tipo um crepezinho. Agora, pronto malta, já tenho aqui, eu estou um bocado trocada porque eu vou começar pela crepioca. Como vocês podem ver, está maravilhoso. Ali dentro tem queijinho e duas folhas de alface. Alô malta, estou aqui então na minha cozinha, a preceito e tudo, como podem ver. Eu decidi gravar para vocês porque eu agora vou fazer uma crepioca e é então uma massa muito fixe. E eu então decidi partilhar com vocês porque é tão fácil de fazer que realmente vale mesmo a pena falar convosco e ligar aqui o telefone para vos mostrar. Ok, malta, então é assim. Está super na moda a tapioca. Por acaso, em minha casa, nós sempre utilizámos muito, só que chamamos outro nome. Nós chamamos farinha de pau. Porque ao fim e ao cabo, isto é farinha da mandioca. A mandioca é da família das batatas. Mas é uma cena muito fixe. A nível nutritivo é muito interessante. E basicamente isto é então a mandioca triturada e é a farinha dessa. Não sei se é um fruto, se é um legume. Mas deve ser um legume. Não sei. Pronto. E então a crepioca é muito fácil de fazer. A nível nutritivo é muito mais saudável do que estarmos a comer pão de manhã. E é uma coisa tão rápida de se fazer, que substitui muito bem qualquer tipo de crepe que vocês façam com farinha ou assim. Eu costumo fazer crepes ou panquecas sem nada de origem animal. Para quem come ovos, é uma receita fixe. Então isto é muito fácil. É. A receita da crepioca é apenas um ovo e o resto vocês colocam a tapioca. E fazem, eu costumo fazer a olho, quando criar assim uma papinha mais de pó líquida é, costuma estar fixe. Mas estão a ver esta quantidade. Esta quantidade, acho que para um ovo está a quantidade certa. Pronto. Eu costumo fazer a olho, como vos disse. Mas aqui o intuito é que ele cria uma consistência para então ir à frigideira. Eu também gosto de colocar sementes, neste caso vou colocar estas, mas eu às vezes coloco de papoila ou mesmo de linhaça. Para vocês terem ideia, mais ou menos, da consistência. Mas não se preocupem, é mesmo a gosto. Se quiserem uma panqueca mais rijinha, é só colocarem mais tapioca ou então podem pôr também mais ena. Bom, eu tenho agora esta frigideira antiadherente e ela já está bem quente. E agora então vou baixar o lume, vou pôr mesmo no mínimo e vou deixar aqui a crepioca a fazer. E pronto, malta. Queria-vos pedir a vossa opinião, porque eu coloquei aquele espelho que está ali. Estão a ver? Isto é o background, normalmente, quando eu gravo. Se bem que eu ontem gravei em um sítio completamente diferente. Eu ontem gravei aqui. Eu pus aquele espelho ali atrás, estão a ver? Ali. Eu queria saber a vossa opinião. Entretanto, eu partilhei hoje, a semelhança dos outros dias todos, partilhei boas cenas no meu Instagram Stories. Se não me seguem, sigam-me por lá, que eu mostro sempre dicas de beleza, o que é que estou a usar, review de produtos, sei lá, dicas de cozinha, receitas, tudo mais. Eu estive a fazer yoga, tenho ali o meu tapete. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de alguns canais que eu sigo, especialmente se vocês estão a querer começar. Ou mesmo para quem já está avançado. É sempre bom. E eu acho que também no seguimento do vídeo que eu fiz para vocês da ansiedade, yoga e yoga é uma cena que tu podes fazer em tua casa. Basta teres 20 minutos sozinha, ou sozinho, e estares confortável. Espera lá. O que eu costumo fazer é pôr o meu telefone em modo avião e pronto. E estendo ali a esteira, ali, e pronto, é o que eu faço. Uma cena muito fixe que eu vos aconselho a fazer é, de manhã, vocês quando acordam, bebem a aguinha com o limão, que ajuda a desintoxicar o corpo, especialmente se vocês têm estado a abusar em alguma gordura ou assim. E depois de manhã fazem os vossos 20 minutos ou 10, se não tiverem muito tempo de yoga. É muito fixe e vocês vão notar uma diferença substancial no vosso desempenho ao longo do dia, tanto a nível de produtividade, como até a nível de abrangência para lidar com os obstáculos que surgem durante o nosso dia-a-dia, seja lidar com os egos das outras pessoas, seja um problema, sei lá, qualquer coisa vai-vos ajudar bastante. Por isso, é uma dica que eu vos dou, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me ajuda bastante. E é isso, vamos ver a tapioca! Estão a ver? Ela deslizou logo automaticamente, nem foi preciso estar aqui com a espátula. Vou só aumentar um bocadinho o lume, que eu até gosto que ela esteja torradinha. Já está. A tapioca está assim, está super fofinha. Como é que eu gosto de comer? Eu gosto de usar um queijinho destes. E vou barrar pela crepioca toda. Malta, fica tão bom! A sério, experimentem isto em casa. Depois, tenho aqui duas folhas de alface. Eu não retiro o talo, porque eu sou daquelas que pensa que se o talo está a caia por algum motivo. Portanto, eu utilizo. E fica fantástico assim, malta. É só dobrarem. E fica assim, fantástico, super fofinho. E podem pôr outras coisas, como tomate ou assim. Pus aqui um maracujá. Para no final. E vou ver este sumo, que eu gosto bastante. É do Lidl. E é um néctar. Está em maracujá também. E eu gosto imenso de maracujá. E fica um lanche super nutritivo e saboroso acima de tudo, não é? E pronto, malta. É este o meu lanchinho. Como podem ver, está com mega super bom aspecto. E até o meu lanchinho.